Eu bebi bastante água pra limpar meu paladar, hein, gente. Tá preparada? Tô calma, tô preparada. Tô? É, não me assusta. Botinho. Gente, não tenho a menor ideia do que que é isso. Ah, que legal que o negócio é pra comer de colher e tô igual uma trouxa. Nossa, gente, que coisa horrível. Tem coisa de adoçante, uma papa de adoçante. Horrível. Baunilha e adoçante. Flam. Não, flam é mais rígido, né? Não, é cremosa, é um creme de baunilha. É horrível o gosto. Que que é? Iogurte. Ah, não, gente. Isso aqui é iogurte? Impossível. Impossível. Esse é o pior iogurte que eu já tomei na minha vida inteira. Ele é um iogurte vegano. Então é um iogurte vegano sem açúcar de leite de coco? Gente, isso aqui é horrível. Desculpa. Vocês sabem que eu não tenho preconceito nenhum com comida vegana. Eu super como, mas isso aqui é horrível. É puro adoçante. Parece uma papa branca de baunilha e adoçante. Não tem gosto nenhum de iogurte. Não tem gosto nenhum de iogurte. Nossa, espero que o próximo seja melhor. A textura desse já é completamente outra. Bem... Vamos fazer isso. Ó. Vivendo perigosamente. Vamos ver. Bem consistente. Esse já tem gosto de iogurte. Também não tem nada de açúcar. Nossa, é tão cremoso que parece até um queijo. Ah, iogurte grego, né? É bem azedo. Sabe aquele azedo de iogurte? Mas não é um iogurte normal. De búfalo? Não é gostoso. 0% lactose, 0% gordura e 0% açúcar. Eu não achei o gosto muito agradável. Não sei se tivesse umas coisinhas pra dar uma incrementada, ficaria melhor. Tipo assim, tá purão. E eu amo, 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 amo iogurte puro. Uma das coisas que eu mais amo fazer é pegar o pote de iogurte e colocar no congelador e depois comer de colher. Mas esse daqui, sei lá... Sorry, búfala. Não gostei. Próximo. Esse aqui tem uma textura aparentemente mais espalhada. Vamos ver. Ai, passei no nariz. Eu não sei dizer o que é que tem de diferente, mas eu também sei que é um iogurte normal. Pera, agora vem alguma coisa na minha cabeça. Não sei, parece que ele tem um pouco de gosto de manteiga. Esse é de cabra? Esse é de cabra? Ovelha. É... Não tô pra identificar, não. É gostoso. Difícil. Muito, 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 muito difícil. Esse aqui também tem mais talhado assim, tem um sorinho, parece mais cremosinho. Vamos ver. Vamos ver. Nossa, esse é completamente doce. Tipo de sabor, de algum sabor. Eu não identifico nada. Eu sei que ele é docinho. Gostei. Achei gostoso. Esse eu colocaria no gelador. Esse é marrom, bem líquido, tem uma textura bem líquida. Vamos ver. Nossa, que coisa ruim. É de soja? É doce de leite. Não sei. Caramelo de bale. Nossa, vocês também estão, né? Vocês querem que eu adivinhe uma coisa, porque o sabor é caramelo de bale. Quem não acorda de manhã e come caramelo de bale, não é mesmo? Ele é feito com três ingredientes. Nectar de palmas de coco, leite e fermento lácteo. Só isso. E o nome dele é caramelo de bale. Eu não entendi, mas achei horrível. Tá, esse é cor de rosa, né? Cor de rosa normalmente é de morango, né? Tá, é de morango. Porra, não é de morango nem isso. Tô acertando mais qual é o boicote desse episódio, cara. É de frutas vermelhas. É de amora? Framboesa? Blueberry. Cranberry? Goji berry. Então esse é um iogurte de cranberry e goji berry. Que tem gosto de morango, tá? Nossa, eu não vejo graça nenhuma em goji berry. Sério, eu acho muito sem graça. Eu não sei qual que é a brisa do goji berry. A textura dele é bem líquida, então ele é daqueles que dá pra tomar. Ele é zero lactose e sem açúcar. E é ok, mas você vai comprar um negócio que é de goji berry e vai ter gosto de morango. Gente, olha, catástrofe. Não acertei nada. Esse aqui, ó, me boicotou esse episódio e os iogurtes estão contra mim. Mas traz eles aí que eu vou, né, avaliar. Então estão aqui os seis iogurtes. Em termos de sabor, na verdade eu achei todos meio ruim. Não teve nenhum que eu gostei muito. A textura desse é bem gostosa e o gosto desse é bem tradicional. Tipo, não é um iogurte, nossa, que maravilhosidade de iogurte, mas é um iogurte docinho gostoso. Então, eu tinha falado que eu não tinha gostado tanto desse, mas depois que a Fê falou que dá pra fazer comer salgado, eu achei que ele tem um grande potencial. Então eu vou colocar ele em primeiro lugar, porque eu fiquei com vontade de experimentar um molhinho dele. O normal de baunilha doce, que a gente tá acostumado a comer, eu vou colocar em segundo lugar. O terceiro, então, eu vou colocar o de ovelha, porque ele não... É, é um iogurte neutro, assim, sabe? Nada demais. Aí pode botar o de morango, que... Não, é que ele é fajuto, porque isso aqui é morango, tá? Não dá pra identificar outro gosto de outra fruta não, bem moranguinho mesmo. E o caramelo de bala, que isso aí, gente, caramelo de bala, nunca vi isso. Ficou assim a minha ordem. O que falar deste episódio que mal conheço e já considero pacas? É isso, gente, foi uma catástrofe acertando os iogurtes. Vou estudar mais sobre os iogurtes. Não se esquece de se inscrever no canal, comentar, curtir, eu vou ler todos os comentários e até uma próxima.